E um recado pras mamães. Recado você deixaria pras mães que também estão nessa fase de início ali da maternidade. Que tenham paciência, né? Pelo que eu leio no Instagram, que tem que ter muita paciência. Mas eu acho que é isso de buscar conversar, assim, sabe? Eu me coloquei... Indica o perfil dele pros papais. Eu me coloquei, assim, nesse papel de dar voz a algumas pautas de mães. Porque, infelizmente, tem cara que se vê uma mulher falando, ele fala que mimimi, que reclamação. Mas se vê outro cara falando, ele vai opa, então é isso mesmo, então ela tem razão. Então eu dou essa voz, eu utilizo a minha pequena influência ali pra falar sobre esses assuntos e, cara, pra que as mães mandem mesmo pros maridos, pros pais, pra que haja uma mudança. Teve um comentário que o cara falou você faz esses vídeos pra que briguem no casamento. Eu falei, não, pelo contrário. Pra que se alinem, pra que se mudem as atitudes, pra que muda a perspectiva, sabe? E quando eu recebo o recado dos pais falando, cara, eu vi teu vídeo e mudou a minha maneira de pensar. Agora eu entendi que eu não ajudo, mas que eu faço. Aí eu falo, cara, tá dando certo. É pra isso que eu tô aqui, que eu tenho que continuar. É, se a gente vê até hoje, né? Pessoas falando assim, nossa, ele lava a louça, tipo, né? Que incrível. Que dirá na parte da criação de filhos, né? Então, precisa realmente... E acontece muito de... O homem, às vezes, foi criado dessa forma. Então, ele acha que esse é o certo, que esse é o normal. Então, manda vídeo, tá, gente? Eu sempre... Uma coisa que eu sempre fiz foi em relação a... lia alguma coisa, informação de introdução alimentar, disso, daquilo. Eu sempre vou... Encaminho, ó. Informação. Tá aqui. Informação. Vamos aprender junto, né? E vou um pouquinho além da tua pergunta. Se vocês ainda não têm filhos, converse sobre isso antes de ter filhos também. Porque não basta o cara dizer, ai, quero ter filhos, sonho em ser pai. Porque, às vezes, ele nem sabe o que é ser pai. Então, pergunta pra ele, o que ele acha de dividir as tarefas? O que ele acha de um pai que troca fralda? Se o cara falar assim, ai, acho que não é meu papel, fuja. Fuja enquanto é tempo. Porque é a decisão mais importante da nossa vida, né? Eu sei que hoje em dia tem muito... Esse papel da família tá meio assim, ai, não deu certo, termina. Mas eu não penso assim. Eu acho que a gente tem que lutar. Só que é muito mais fácil você acertar essas coisas antes de casar do que depois que casou e perceber que a pessoa não tá nem aí. Aí é um problema pro resto da vida. Sim. É, e eu acho que tem muito isso. Hoje em dia, as coisas estão muito fáceis. Descartáveis. É, muito descartáveis, né? Então, ah, não deu certo, você para e tal. Mas a partir do momento que tem uma criança envolvida é um vínculo pro resto da vida. Exatamente. E o quanto isso afeta a vida da criança, né? Então, é isso. Tem que insistir, tem que ver o que pode melhorar. E o quanto antes isso for feito, melhor ainda, né? Então, tem muito disso, assim. Hoje em dia, tá tudo muito... As pessoas não querem nem tentar. Tá bom, vai, tá ok. Então, tá muito descartável. E o quanto também a gente tem que entender o papel importante que o pai tem na vida da criança, no desenvolvimento de confiança, de personalidade dela. E muitas vezes, esses pais que às vezes até estão junto ali, mas não fazem parte, né? Não querem estar presentes, não querem fazer ali o seu papel. E o quanto isso vai afetar no futuro dessa criança. Eu recebi um comentário uma vez de uma mãe que falou assim, uma mensagem, não era nem comentário público. Ela falou, eu sinto que meu filho é órfão de pai que mora em casa. Então, imagina que coisa mais triste, né? Então, por isso que precisa conversar, que precisa alinhar. Se você ainda não casou e tá namorando, conversa sobre isso. Veja o que a pessoa pensa. O Jonathan tá daquela pessoa tipo, foge enquanto dá tempo. Foge enquanto é tempo, porque depois que casou, aí o bicho pega. E é aquela coisa que eu sempre falo, quem inventou aquela frase de que criança segura casamento é a maior mentira, porque é pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário, porque é muito mais desafiador quando tem uma criança, né, envolvida. Então, tudo muda, é isso. Pense antes, converse antes. Ter um relacionamento onde existe conversa, onde existe essa troca, onde você se sente confortável de colocar os seus medos, as suas inseguranças, porque senão, você não tem uma rede de apoio ali, mesmo, né, dentro de casa. Então, não tem esse lugar seguro. É muito importante existir essa troca, essa conversa, mesmo antes de ter filho. Exatamente. Até porque, né, existe uma romantização ali da separação hoje em dia, que você olha ali as pessoas comentando que separaram e parecem, ai, que fofinhos e que lindos. E não se fala do quanto aquilo deve ser difícil, e quanto é difícil para a criança. Então, até às vezes, pessoas lendo aquilo, pensam, ai, se é tão fácil assim, vou separar também. Mas não é não, né? É, e assim, às vezes pode até ser para os pais, mas para a criança nunca é, né? Exatamente. Nunca é fácil, nunca é confortável, e sempre vai deixar marcas ali na história dela. Eu nunca vi alguém que teve pais separados falando, nossa, eu quero ter isso para os meus filhos também, também quero dar uma... Não tem, por quê? Porque é difícil. Então, tem que pensar bem. É, e a gente está falando tudo isso e eu fico imaginando as mães solos, né? Então, se já é difícil com um parceiro, o quanto deve ser difícil se você é sozinha, né? Sem ter ali uma pessoa do lado. Então, tem que ter ali três vezes mais paciência, mais força para conseguir lidar com tudo isso. Então, é muito difícil, né? A gente fala isso de romantizar a maternidade, eu acho que hoje já está, isso já está sendo mudado bastante. Até, está se falando muito desse lado mais difícil e não é na intenção de gente, não tenho filhos porque é muito difícil, mas assim, saibam da realidade, se preparem para isso. Eu tenho uma irmã que está pretendendo em breve e tal, e às vezes ela fica para mim, não, não me fala, não me fala para não me desestimular. Eu falo, não, mas assim, é para você se preparar. Ó, esteja preparada para esse tipo de mudança, esteja preparada para alguma coisa, porque o baque vai ser menor quando vier, né? Então, não é, até porque assim, se você desiste de ter filho por conta dessa parte que você já sabe que vai ser difícil, não é para você ter mesmo, né? Porque vai ser difícil, né? Para alguns, às vezes pode ser mais ou menos, depende de rede de apoio e muitas outras coisas, mas difícil é. Sim. A maternidade não é fácil. Tem as suas delícias e tem o lado difícil também. Sim. Né? Né? No. É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma